A presidência da comissão especial que vai discutir a reforma da previdência ficou com o deputado federal Carlos Marum do PMDB do Mato Grosso do Sul Nós aqui na Câmara contribuiremos com o Brasil apresentando em tempo razoável um projeto que venha a mudar modernizar a nossa previdência garantindo que o aposentado ao se aposentar venha efetivamente a receber ao que tem direito Já a relatoria ficou a cargo de Arthur Oliveira Maia do PPS da Bahia A comissão tem um prazo de 10 a 40 sessões do plenário para concluir os trabalhos O relator pretende fazer nove audiências públicas e um seminário internacional para discutir o modelo de previdência em outros países Essas audiências públicas que são sobre temas, elas em cada uma que se realiza Você tem a oportunidade de, com toda profundidade, debater as variadas questões que fazem parte da PEC O funcionalismo público, regras de transição, regime geral de previdência, a questão das polícias Enfim, são vários temas e todos eles serão tratados com a devida profundidade Após ser analisada na comissão especial, a proposta precisa ser votada no plenário da Câmara dos Deputados Em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre uma e outra votação Para ser aprovada, precisa de 308 votos, ou seja, 3 quintos do total de 513 deputados federais Vencida a etapa aqui na Câmara, a proposta segue para análise do Senado Deputados defendem a urgência para reformar a Previdência A Previdência já está mostrando que não tem sustentabilidade da forma como está Ou nós arrumamos essa situação, ou nós vamos ter aí um problema grave Daqui a 10 anos o Brasil vai trabalhar só para pagar aposentadorias E nós não temos condições de fazer isso A reforma é essencial para que no futuro as pessoas possam ter segurança De que vão receber as suas aposentadorias com tranquilidade Se continuarmos no ritmo que hoje nós temos de déficit na Previdência Nós vamos ter problema no futuro com certeza